11 horas e 37 minutos, voltamos agora aqui com o TV Mar News e hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Penal News, eu já recebo aqui no nosso estúdio, Bruno Calado para o nosso quadro. E olha gente, mais uma vez é sempre aqui um prazer poder receber o Bruno Calado aqui no nosso estúdio, trazendo sempre temas muito, muito atuais e muito necessários também de serem debatidos. Hoje um tema, inclusive, bastante polêmico, né Bruno? Castração química como um fator punitivo para crimes sexuais. Hoje que a gente, por exemplo, hoje eu acordei com a notícia de que um filho de 36 anos estava estuprando a própria mãe de 78 anos que estava acamada, internada numa unidade hospitalar. Olha só a capacidade, né? E aí sempre vem à tona, a gente infelizmente está vendo vez ou outra, vê sempre crimes como esse e piores também a acontecer. E aí vem sempre à tona essa questão da gente discutir um pouco sobre essa questão de castração química, né? Queria que você iniciasse a nossa pergunta, a nossa entrevista na verdade, né? Já respondendo o que de fato é a castração química, o que ela diz? Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores do TV Mar. Prazer imenso ficar aqui com todos vocês em mais uma terça. Mais um Penal News pra conta. E trazendo, Paulane, de fato assuntos tão relevantes. Esse de castração química é um assunto muito antigo. Pode perceber que é um assunto antigo. Muito antigo. É um assunto já de muita luta, né? De muito combate pra ver se incluem. Muitos projetos de leis já foram incluídos em pauta, incluídos em pauta na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional como um todo, certo? Mas sempre havendo uma relutância. E sempre que há, Paulane, a continuidade, né? De casos de essa natureza, de crimes sexuais, crimes chocantes, inclusive, que a gente chega a ficar incrédulo, né? A gente chega a não acreditar em crimes dessa natureza. Aí surge novamente a discussão da castração química. Você tocou agora num crime de pouca credibilidade, assim, de pouco consenso social. É difícil de acreditar que um filho venha estuprar uma mãe em estado vegetativo numa cama de hospital. Isso só pode ser doença, só pode ser uma psicopatia, uma psicopatologia. Então sempre vem à tona a castração química. Mas o que é a castração química? A castração química, Paulane, ela é uma forma de interromper os instintos, os desejos sexuais de uma pessoa. Essa forma de interrupção, o povo pensa que a castração química é algo perpétuo, é algo permanente. Mas não. A castração química é algo provisório, certo? Através da imposição de alguns medicamentos, cortam esses medicamentos, eles vêm a cortar os efeitos, né? Os impulsos sexuais através da quebra de hormônios que geram esses impulsos sexuais. E aí a libido, o desejo sexual, eles ficam reduzidos. O grau de testosterona, ele é cortado, ele é interrompido através dessa castração química, que é a imposição medicamentosa para pôr fim a esses instintos sexuais. Então esse é o conceito da castração química. É que inclusive não é uma nomenclatura evidenciada pela medicina. A medicina, ela impõe outra nomenclatura para a castração química. A castração química é algo imposto pelo próprio judiciário, pela própria sociedade que quis efetivar essa medida para combater os criminosos sexuais. Pois é, né, Bruno? A gente, como você já bem falou aí para a gente, a gente já vem vendo essa discussão, vez ou outra, voltar à tona. Mas o que falta tanto, o que ainda pesa tanto na justiça brasileira para que esse projeto ainda não tenha sido, não tenha posto de fato em andamento, né? O que ainda está faltando? Veja bem, Paulana, em todos os aspectos existem dois lados da moeda. Existem os prós, existem os contras. Existem as pessoas que apoiam, as pessoas que não apoiam o projeto. Então, vários deputados já instituíram o projeto de lei da castração química, mas que foi derrubado no próprio Congresso Nacional, outras vezes em outras instâncias, em tribunais, etc. Mas sempre há opiniões contra. Por quê? Porque existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 5º, o principal artigo da nossa Constituição Federal, certo? Que trata da dignidade da pessoa humana, entre outros aspectos, que veda a pena, certo? Com caráter perpétuo ou cruel, ou pena que afeta a integridade física ou moral do preso. Então, a castração química, ela afetaria a integridade física do preso nesse aspecto. E, inclusive, feriria o princípio da isonomia, da igualdade. Visto que, por exemplo, uma mulher que cometesse um crime de estupro, e a mulher pode cometer um crime de estupro, é muito raro de acontecer, mas a mulher pode cometer um crime de estupro, e aí a castração química seria ineficaz no tratamento dessa criminosa sexual, dessa provável criminosa sexual. Então, fere o princípio da isonomia ou da igualdade, mas isso não é o fator mais importante. O fator mais importante é ir de encontro ao que o artigo 5º da Constituição, se não me engano, em seu inciso, são vários incisos do artigo 5º da Constituição, acho que no inciso 47 ou 48, eles impõem a proibição de penas em caráter perpétuo. Essa não seria uma pena de caráter perpétuo, assim como eu disse na conceituação da castração química, porque a castração química não tem um caráter perpétuo, ela tem um caráter provisório. Enquanto estiver incluindo aquele medicamento, impondo aquele medicamento, fica inibido esses desejos, essas incitações sexuais. Mas, acabando, volta toda a libido, volta todo o desejo sexual, a fantasia, etc., elas retornariam. Então, não é um caráter perpétuo. Então, essa parte de proibição de pena de caráter perpétuo estaria afastada. Mas a pena de caráter cruel, que venha a denegrir a integridade física ou moral do apenado, esse é o grande problema, esse é o grande impasse da imposição da castração química. Pois é, quando a gente leva essa discussão para o âmbito de discussões feministas, a gente percebe que é uma discussão um pouco maior também, né, Bruno? Porque sempre, a maioria das vítimas sempre são mulheres. E quem está ali no poder para decidir se esses projetos andam ou não, em sua maioria, são homens. É difícil porque, quando a gente fala sobre a dignidade, sobre ferir a dignidade, e como é que fica a dignidade da vítima também que foi ferida, né? Quantas e quantas mulheres não carregam em si o peso permanente de ter sido abusada violentamente? Muitas vezes na infância a gente vê isso acontecer muito e carregam esse peso para a vida inteira. Na sua visão jurídica, Bruno, como é que... Veja bem, Paulani, a pena tem um caráter punitivo e preventivo. A castração química seria um caráter preventivo, não só punitivo. Punitivo eu defendo que o estuprador, o criminoso sexual, ele deve sim cumprir a pena de privação da liberdade. Mas ele deveria também ter essa pena preventiva para não vir a cometer novos delitos sexuais. Então, por isso a fundamentação da imposição da castração química. E aí as mulheres que, eu arrisco dizer, mais de 90% dos casos, as mulheres funcionam como vítimas. É raro você ver uma notícia de que uma mulher estuprou um homem, não é verdade? Então, 90% dos casos as mulheres são vítimas. Então, a castração química, ela serviria justamente para isso, para o combate, a reiteração de criminosos. Muitos criminosos que cumprem a pena em privação de liberdade, e aí temos uma lei muito magra, muito escassa, uma lei muito fragilizada, e aí esses indivíduos criminosos, muitas vezes com patologias mentais, pedófilos, etc., eles voltam a cometer novos delitos sexuais também. E aí as mulheres correm esse risco constante. E aí com a imposição de uma pena preventiva pós-pena punitiva, diga-se de passagem, depois que o indivíduo cumprisse aquela pena privativa de liberdade, ele fosse imposto a ele uma pena breve, de caráter preventivo, que fosse a castração química, aí as mulheres, sim, se sentiriam muito mais seguras. Pois é, né? O que, na sua visão, Bruno, você acredita que um projeto como esse vá ter encaminhamento aqui no nosso país ainda? Olha, Paulana, eu costumo dizer que o direito é sempre esse conjunto de normas que acompanham a atualização da sociedade, né? E infelizmente, a sociedade vem atualizando-se para o cometimento reiterado de crimes dessa natureza. Conforme vai passando, crimes absurdos vêm acontecendo. Filhos estuprando a mãe em uma cama de hospital num estado vegetativo. Isso é algo que é inimaginável. Há alguns anos atrás, isso era inimaginável. Então, eu costumo dizer que água mola em pedra dura tanto bate até que fura. Então, os responsáveis do poder legislativo, eles continuem a brigar pela imposição da castração química. Eu sou um defensor da castração química. Eu vejo que existem muitos aspectos aí que são relutantes por parte do Estado, inclusive do valor empregado num tratamento de castração química, que é um valor exorbitante. Mas eu acho que o valor maior é o valor moral da mulher vítima de um estupro, né? Do homem vítima de um estupro. Das crianças. Das crianças, jovens, adolescentes que acabam perdendo toda a sua vida, né? Ex-tunque, dali pra frente. Ex-tunque, desculpe, dali pra frente por causa de um crime cometido anteriormente. Então, eu sou a favor da imposição da medida da castração química, até por um experimento, Paulano. A gente não pode chegar a uma conclusão sem que haja um experimento. Existem experimentos em outros países, nos Estados Unidos, existem experimentos em outro continente, na Europa, por exemplo, e vem tendo uma boa resposta. Então, eu acho que aqui no Brasil deveria colocar numa balança esse artigo 5º da Constituição Federal e essa parte da integridade física e moral do apenado e, do outro lado, a necessidade de proteger, de blindar as vítimas de crimes sexuais. E eu volto a dizer, a gente precisa de mais mulheres ocupando os espaços de decisões para que a gente tenha pautas aprovadas também a nosso favor, né? Com certeza. A voz feminina é uma voz muito importante. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no programa. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Paulano. Se Deus quiser, na próxima texte, te daremos juntos novamente. Um abraço. Até lá. E olha, gente, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável está aí realizando diversas ações para que toda a população maceióense possa descartar o seu lixo da forma regular. É que, com a aproximação do período chuvoso, o descarte irregular de lixo pelas vias é o principal fator de entupimento de bueiros. E isso, é claro, acarreta também em problemas estruturais na cidade, né? Como a gente sempre vê aí diversos alagamentos quando chove. Vamos ver mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. Estamos vivendo o período de outono. Você está lembrado disso, né? Nem parece. Maceió sempre verão, sempre sobe, aí vem uma nuvenzinha. Esse babafado, esse calor horrível. Mas vem por aí inverno. E a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável Surdes, está de olho nos córregos, nos canais, na desobstrução das galerias de águas pluviais, água de chuva. E vamos saber aqui da Carol Vergetti, que é diretora de Operações da Surdes, como é que está essa preocupação, esse trabalho preventivo para desobstruções e orientar a comunidade. Carol, um abraço, prazer tê-la aqui conosco na TV Mar, para orientar a comunidade e dizer como é que está esse trabalho contínuo da Surdes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maceió. Veja só, a gente começa, na verdade, esse trabalho bem antes de anteceder as chuvas. através de um prognóstico que é feito com a nossa coordenadora de canais, é feito um prognóstico com o nosso secretário e nesse prognóstico também, juntamente com a Defesa Civil, para a gente ter mais ou menos uma previsão de quando as chuvas irão chegar. E aí é feito um trabalho de intensificação da limpeza, através de maquinário próprio, de equipes de canais apropriadas, para que a gente não transborde com esse material que é descartado irregularmente. Descarte irregular. E eu fiquei aqui enumerando aquilo que é inacreditável, o que descartam nos córregos, entupindo as galerias de água das chuvas. Olha, do botijão de gás, do fogão velho, do guarda-roupa, o que mais? Vai lembrando aí que esse povo joga. É verdade, a gente encontra de colchão a pneu a liquidificador e se a população entendesse que esse descarte irregular prejudica tanta população, pode inclusive parar nos nossos riachos salgadinhos e no mar, ela não faria isso. Olha, é inacreditável os números, eu vi aqui rapidamente, mais de 1.100 toneladas de detrito já foram retiradas dos canais e dos córregos. Nesses três primeiros meses do ano foram retirados exatamente essa quantidade. O que é que a gente poderia, de forma a educar mais ainda, conscientizar a comunidade em geral, principalmente da periferia, o que é que você gostaria de dizer diretamente aqui pela TV Mar. Eu gostaria de dizer que uma mãe e um pai comecem a educação do seu filho dentro de casa, que quando ele ensina a seu filho a separar um material reciclável, ele já está ajudando o meio ambiente e descartando esse material corretamente. A gente tem canais aqui na secretaria que você liga e pode inclusive descartar o material corretamente. Olha, agora é hora da gente passar os canais para que a comunidade que possa denunciar, além de orientar também, o que é que telefone, quais os endereços eletrônicos que a SUDES dispõe para esse contato direto do cidadão quando quiser denunciar ou chamar as equipes da SUDES. Olha só, a gente tem o 156, que é uma ligação direta. Nós temos um WhatsApp que você pode adicionar uma foto, adicionar a localização e relatar brevemente o que foi que você viu irregularmente na sua rua ou no canal próximo à sua casa. Esse canal liga diretamente nossos serviços. Você liga para o 98802-4834. Nós temos, você abre um chamado e nós podemos ir coletar na sua rua um material inservível, que chamamos de volumosos, que são pneus, são colchões, um eletrodoméstico inservível. Então, assim, precisamos da sua ajuda para que a gente possa diminuir esse descarte irregular. Esses resíduos todos que foram colocados aqui, é importante que você fique com isso na cabeça e evite, você que nos assiste, oriente as pessoas. Maceió é uma cidade linda, mas infelizmente, com tantos detritos, com tantos lixos e lixos pesados nos nossos canais, enfim, só faz a obstrução e trazer alagamentos, principalmente no período do inverno que está chegando. Aqui da Superintendência Municipal de Desenvolvimento e Sustentável SUDES, com as imagens do Chico Nogueira. Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Mar Dom de Mello, no canal 525.net. Claro. Ficar de olho, né, gente? Ter sempre a consciência que o nosso lixo, porque ele saiu da nossa casa, que ele não é problema nosso. Continua sendo problema nosso e principalmente no período chuvoso. Se a gente descarta o lixo, acha que ao sair da nossa casa ele não é mais nosso problema, a gente vê aí os efeitos no período chuvoso pelas ruas da nossa capital, viu? Olha só, um motorista perdeu o controle do trator que conduzia e invadiu duas casas na madrugada dessa terça-feira em São Miguel dos Campos. No veículo, seguiam o motorista e um ajudante que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das três horas da manhã de hoje. O condutor teria perdido o controle da direção e acabou acertando a fachada de duas residências que tiveram suas estruturas danificadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outro trabalhador que estava no trator ficou com a perna fraturada e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado em primeiro momento para a UPA de São Miguel dos Campos, mas duas vítimas que estavam na casa ficaram feridas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado para os primeiros socorros das vítimas e divulgou uma nota agora pela manhã confirmando o óbito no local do acidente que houve, então, esse atendimento às vítimas. A gente vê aí essas imagens chocantes, gente. Olha o estrago que esse trator fez. Agora, imagina você, a gente vê aí nessa imagem, inclusive, que o trator bateu exatamente no quarto onde estavam dormindo essas pessoas. imagina o susto de quem estava dormindo e acordou, então, com a casa, parte da casa, desabando por cima de você por conta dessa imprudência, desse acidente que aconteceu em São Miguel dos Campos. A gente tem outra informação também, outra nota aqui para vocês. Olha, a Vigilância Sanitária aqui de Maceió interditou no último final de semana um consultório odontológico no centro da cidade. O local apresentava diversas irregularidades sanitárias e um alto grau de risco à saúde da população. O caso, porém, só foi divulgado no dia de hoje. Dentre as irregularidades detectadas pela equipe de fiscalização, estão a ausência de alvará sanitário para funcionamento, falta de condições mínimas de higiene, ausência de esterilização dos instrumentos odontológicos, olha que risco, gente, descarte inadequado de lixo contaminado, equipamentos de proteção individual contaminados, saneantes, clandestinos e equipamentos danificados e sem condições de uso. Além de todas essas irregularidades, também foi encontrado um ambiente com mau odor, sem água encanada e presença de fezes, de ratos e baratas. Um ambiente totalmente insalubre. O estabelecimento foi autuado e responderá ao processo administrativo, cuja penalidade inclui multa no valor de R$ 180 mil a R$ 19 mil. O estabelecimento tem até 90 dias para se adequar às exigências da Vigilância Sanitária. Olha só, como é que a gente está dentro de uma clínica odontológica e o material sequer era esterilizado, gente. Pelo amor de Deus, que risco à saúde das pessoas, viu? Vamos falar agora de coisa boa, gente. Olha, Massaió agora conta com um espaço maravilhoso que reúne artesanato, cultura e gastronomia alagoana. Vamos conhecer agora o mercado das artes. Localizado no coração da área portuária de Massaió, no bairro Jaraguá, e ao lado do centro pesqueiro, o Mercado das Artes 31 possui 2.800 metros quadrados de muito artesanato e gastronomia local. E hoje o destino da TV Mar é aqui no bairro do Jaraguá, Mercado das Artes 31, um centro turístico de cultura, gastronomia e muito artesanato. Vem com a gente conhecer. Ventilado, com corredores amplos, acessibilidade e espaço kids, o centro turístico possui grande variedade de produtos. Há nove meses, essa loja de artigos em couro mostra um pouco da cultura alagoana para os visitantes. A gente trabalha com sandália de couro, bolsas, chapéus, cinto de couro. Tudo relacionado ao couro artesanal a gente trabalha, que é o couro original, que é o couro de boi e o couro de bode. E me diga uma coisa, o espaço aqui tem ajudado você a divulgar mais a sua loja, os seus produtos, principalmente, por exemplo, quando chega assim um navio com muitos tripulantes? Sim, sim. O pessoal gosta muito de levar um chapéu de couro do Lampião, do Luiz Gonzaga. O pessoal leva para enfeite, para algum evento. Então, está bem, está muito bom. Estou gostando do espaço aqui. A arte popular brasileira também tem vez por aqui. Nesse espaço, é possível conferir obras belíssimas de diversos artistas, inclusive alagoanos. De início, sempre foi esse o desejo, né? De expandir e levar o nosso artesanato, a nossa cultura, a nossa história para o mundo, né? E nada melhor do que trazer, no ambiente turístico, essas peças, como Dona Irineia, para você ver agora mesmo, a gente está com um navio aqui, pessoas do mundo todo, do Brasil inteiro, vêm, conhecem e levam. Além da Dona Irineia, tem mais algum outro representante alagoano aqui? Nós temos peças de capela também, que atualmente tem ganhado, atualmente não, né? Já tem um tempo que tem ganhado muito destaque. As peças de João das Alagoas, a Cio da Capela também, né? Tem ganhado, assim, destaques cada vez maiores. As rendas filé, renascença e amocasiado se exibem em peças de roupa e para casa. Caminhos de mesa, toalha, jogos americanos. Tem bastante variedade, blusas, as rendas de renda renascença. O filé, que é o trabalho típico, né? Que é feito aqui. Tem o amocasiado, que é um trabalho que está entre os top 100 também. E também é só feito aqui em Alagoas. Então, tem bastante opção. O pessoal, quando vem aqui, o que é que eles mais gostam de levar? O que é que mais encanta? Com certeza o filé, que é o trabalho típico nosso, né? Que é o... as cores, né? Que chamam muita atenção deles. Então, eles levam sempre o filé. E você fica feliz de poder mostrar um pouquinho aqui da arte de Alagoas para todas as pessoas do mundo que pisam aqui? Com certeza. A gente fica muito feliz. Saber que está levando uma coisa que é feita pela gente, né? Aqui de Maceió. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. As peças de palha e cerâmica estão entre as mais procuradas pelos visitantes, de acordo com o vendedor David Freitas. Tem as peças de cerâmica, tem o trabalho de palha, que tem grande variedade. Tem boleiras, tem suplá, jogo americano, conjunto de travessas. O que é que o pessoal mais gosta de comprar, que é aquilo que é o carro-chefe da Oxente? O pessoal gosta de tudo, mas vai ter o trabalho que é exclusivo da loja, que é a pintura de pratos e os vasos também, que o pessoal achar bastante diferente e leva bastante. Além do artesanato, ainda é possível conferir semijóias com pedras naturais. Então, o nosso foco são as pedras naturais. Então, a gente vendia semijóias, todas com as pedras naturais. A gente gosta muito de utilizar as propriedades das pedras para fazer os designs, fazer o conjunto de joias. E o nosso foco são as pedras realmente e os cristais. E você é quem faz o design de algumas das peças que estão aqui. É algo que tem agradado muito o pessoal quando eles chegam? O pessoal está procurando bastante agora, né? Esse mundo mais místico, procurando realmente a energia que as pedras trazem. A gente faz um design autoral também. Tem peças que são mais simples, tem peças que são exclusivas. A gente tem todos os tipos de preços, preços mais acessíveis, até os preços mais exclusivos, né? E é isso. Produtos nordestinos, camisas, objetos para casa, moda praia, bijuterias, vestuário, artigos típicos e moda indiana são algumas das muitas opções no mercado das artes 31. Quem aprovou o espaço foi Leninha Antunes, de Vitória, Espírito Santo, que desembarcou de um navio e aproveitou para conhecer a cultura de Alagoas no centro turístico. Tá gostando aqui do mercado? Você desceu agora, foi do navio e já veio aqui conhecer? Isso aí, descemos agora e viemos conhecer. A gente não conhecia Alagoas ainda e depois vamos para as praias. E tá gostando aqui do mercado? Porque aqui ele tem um... é como se fosse um resumo do que é o nosso estado. Amando, amando. Muito, gostando muito. Eu, Mireme Braga, é de São Paulo e não perdeu tempo nas compras. Como é que é o nome da senhora? É o Mireme. E a senhora é de onde? São Paulo. E aí tá vindo aqui e veio junto com o pessoal do navio? Sim. Primeira vez aqui que tá pisando em Maceió? Primeira vez. E me diga uma coisa, a senhora já fez aqui compras, já tá conhecendo um pouquinho da cultura aqui de Alagoas? Já, já, já. Tô gostando. Muito bom, é muito legal. Comprei bolsas agora, um artesanato da terra. Muito bom, muito bom. O espaço abre todos os dias, das 10h às 21h e também possui nove operações de alimentação, que oferecem opções da gastronomia local e nordestina. Que bacana, né gente? No coração de Jaraguá, esse espaço muito bacana, que vem de nosso artesanato, além, é claro, de toda a nossa cultura também, através da gastronomia, né? E a gente vem encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11h, aqui no canal 525 da Médio Claro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri